Agora um assunto nada agradável para o consumidor, né? Quem compra carne bovina com frequência já percebeu. A conta do açougue ficou mais cara nas últimas semanas. E a repórter Leandra Matos explica para a gente o motivo disso. Vamos ver. Contra filé, alcatra e picanha foram as carnes que ficaram mais salgadas. Esse aumento repentino já começou a pesar no bolso do consumidor. Até sim, mas a gente não fica sem, né? Orçamento mais caro também para o seu João Batista, que é dono de um restaurante e compra cerca de 35 quilos de carne por dia. Pesa muito. Pesou muito, dá uma diferença muito grande. Não pode mexer no preço, porque não complica mais ainda, né? De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o preço das carnes bovinas subiu em média 4,2%. Esse aumento é consequência da exportação do produto para a China. Com isso, o Arroba do Boi subiu e esse repasse chegou aos açougues. O preço da Arroba, em setembro, a gente estava comercializando de 150 reais. Hoje, 21 de novembro, nós estamos comercializando ela 225. Não tem como a gente passar um aumento tão abusivo desse para o consumidor. Então, nós repassamos um pouco e esse pouco que repassamos, o consumidor está sendo prejudicado, sendo lesado por uma coisa que está acontecendo lá na China, que nós estamos pagando o pato aqui no Brasil. Com isso, a melhor opção, como sempre, é pesquisar. Vai ter que pesquisar o preço. E talvez até, se for o caso, consumir menos, né? A virtude desse aumento. Fazer o quê, né? Então, vamos lá.